Estamos lendo com você a carta aos Coríntios, primeira carta, capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se soberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se risa, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo língua, cessarão, havendo a ciência, desaparecerá, porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é, em parte, será aniquilado. Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora, vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei, como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e a caridade. Estas três, mas a maior destas. A caridade, o amor, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. A fé é o firme fundamento da esperança, das coisas que se espera. E é a caridade. Tem que ter fé? Tem. Tem que esperar Jesus voltar? Tem. Mas o mais importante que ter fé, o mais importante que esperar a vinda de Cristo, é fazer o bem ao próximo. É ter caridade. A caridade é maior. A caridade encobre uma multidão de pecados. A fé não encobre uma multidão de pecados. A esperança não encobre uma multidão de pecados. Mas a caridade, ela sim, a caridade encobre uma multidão de pecados. Você já leu isso? Meu amado, a Bíblia toda, que foi compilada, e nela está a Escritura. E nessa Escritura, em toda parte, fala a mesma coisa. O que Deus quer de nós, não é um comportamento litúrgico. Ele não quer que nos ajuntemos para comer. Está escrito aqui, você leu comigo. Ele quer que tenhamos caridade. Porque é importante ter fé. É importante esperar a volta de Cristo. Mas é mais importante a caridade. Aqui está escrito, agora, pois, permanece a fé, a esperança e a caridade. E estas três, mas a maior destas, é a caridade. E eu pergunto, você tem feito isso? Você está servindo a Deus de verdade? Você está frequentando o templo, o centrismo, achando que está indo para o céu? Me mostra aqui onde diz para você ir para o templo, o centrismo? Me diz. E com isso você tem gasto dinheiro lá com o seu líder religioso. E ele diz que é para a obra de Deus, mas a palavra não fala isso. A palavra diz que a obra de Deus é outra e bem simples. Está em João 6, 27. É a obra de Deus que você pode fazer. A obra de Deus que Deus faz, você não pode fazer. Está em Eclesiastes. Mas a obra de Deus que você faz é esta. Está em João 6, 27. Não tem outro lugar contradizendo, porque em lugar nenhum contradiz o lugar que está escrito na palavra. Esses homens, quando pregam, se contradizem muito. Mas o que está escrito não tem contradição. Há algo errado, não há? Agora, pois, permanecem a fé, o firme fundamento das coisas que se espera, a certeza do que se não vê. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e a caridade. Estas três, mas a maior destas é a caridade. Segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais e principalmente o dom de profetizar. Porque o que fala a língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistérios, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Profetizar, o que quer, minha amada? É falar das boas novas de Cristo, está certo? É isso aí. O que fala a língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizais, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Quando fala igreja, que é os irmãos que estão, hein, meu amado, no mesmo lugar naquele momento. E agora, irmãos, isso não dá amparo ao templo centrismo nenhum, não está falando nem para o templo aqui hora nenhuma. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que vos aproveitaria se vos não falasse, ou por meio de revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina. Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciares palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz, porque estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejas dons espirituais, procurai abundar neles, para edificação da igreja, ou seja, dos irmãos. Pelo que o que fala língua estranha, ore para que a possa interpretar. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Doutra maneira, se tu bem dizeres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto? O amém sobre a tua unção de graças? Visto que não sabes o que dizes, porque realmente tu das bem às graças, mas o outro não é edificado. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vos dado. Todavia, eu antes quero falar na igreja, no grupo dos irmãos. É porque o sentido, meu amado, está tão endurecido e tão contaminado por achar que está dentro de uma congregação, dentro de um templo, que quando fala na igreja parece que está no templo. Porque estamos a vida toda acostumados a ver o templo ir para ele. Mas aqui não é isso não, meu amado. É que nos acostumaram assim ao longo desses anos todos. Desde 1500, que aqui o Brasil, onde eles iam colonizando, eles iam botando um templo católico. E depois a filha da católica veio comprando um terreninho do lado e botando um templo também. Então nós ficamos com a mente contaminada. E toda vez que vê a igreja parece que está falando do templo. Mas não é. Está escrito na lei. Por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo. E ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem línguas estranhas e entrarem doutros ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos. Mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Aqui quando ele fala, se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, percebe-se claramente que ele está falando do povo e não de um grupo de pessoas. Está certo? Porque senão não seria se toda a igreja congregar num lugar, porque já estaria certo que eles congregam num lugar só. Deu para entender o raciocínio? Vou repetir. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, não fala nem em templo, mas é um lugar. Mas diz assim, se toda a igreja, se todos os irmãos salvos estiverem juntos num lugar, e todos falarem línguas estranhas, por que que fala se todos estiverem juntos num lugar? Porque ele não está falando para um grupo de pessoas que ficam sempre juntas num lugar. que é o sentido que nós temos quando nós lemos erradamente, porque fomos induzidos a pensar dessa forma. E quando fala igreja, está falando num grupo de pessoas juntas num lugar, mas ele não está. E essa é uma das provas que ele não está. Porque ele diz aqui claramente, se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, se, se congregar num lugar, é porque não congrega num lugar. Ele não está falando para uma igreja reunida como nós imaginamos, um templo com pessoas dentro. Ele está falando para as pessoas que obedecem o mesmo critério doutrinário. Vamos continuar. Vamos lá.